Um motociclista escapou por pouco da morte ao ser atingido no meio da estrada, acreditem, por uma geladeira que caiu da traseira de um caminhão. Esse homem foi salvo pelo capacete e depois desse susto, o Domingo Espetacular resolveu conferir. Esses equipamentos obrigatórios realmente aguentam fortes impactos? É hora do teste. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus! A vida por um fio. Acidentes que parecem cenas de filme. Um desses episódios recentes foi esse, uma moto atingida por uma geladeira em plena Via Anchieta, uma das estradas mais movimentadas de São Paulo. O sobrevivente é o Michel, 24 anos. Ele conta que estava voltando do trabalho quando percebeu que a geladeira, na caçamba de um caminhão à frente, não estava bem presa. Ela balançava? Balançava. Mal deu tempo de pensar. Quando a geladeira caiu, ela já quebrou a porta e a parte da geladeira maior, ela veio aberta certinha na minha direção. Aí o pneu já encaixou certinho dentro da geladeira. Michel quebrou o cotovelo e teve luxação no pulso. Diante da gravidade do acidente, pode-se dizer que ele teve sorte. A gente espera uma fechada no trânsito, um carro fez uma curva e não deu a seta, um óleo na pista, uma derrapagem, mas não a geladeira, né? Ele foi salvo por um acessório obrigatório. Salvou a tua vida mesmo, você não tem dúvida disso? Com certeza. Se tivesse batido a cabeça no asfalto... Acho que eu não estaria aqui, não. Quando a gente vê essas cenas, na hora costuma pensar, que sorte que esse motoqueiro teve, hein? E se esquece de que boa parte desse resultado se deve a este equipamento de segurança, o capacete. Mas será que todos eles são capazes de salvar a vida de quem anda de moto? Existem vários tipos de capacete. O fechado é o que mais protege o motociclista. O articulado, que permite que a parte frontal fique aberta em dias quentes. E o capacete aberto, que tem o rosto coberto só pela viseira. Nós trouxemos para o laboratório vários capacetes, de preços variados, desde os mais caros até os mais baratos. Trouxemos capacetes piratas, que não tem nem selo de qualidade do Inmetro, e capacetes usados. Como é que vão ser os testes? O que a gente vai fazer primeiro é o teste de impacto. Vai medir o quanto que o capacete aguenta na hora de um acidente, quando sofre um impacto no asfalto. O teste de impacto é o mais importante. O acessório é encaixado numa cabeça de metal com um sensor, que mede a força do impacto na parte interna. Ou seja, calcula a resistência do equipamento. Começamos com um dos modelos mais vendidos, na faixa de R$ 250. Aprovado, suportou o impacto. Está simulando uma situação gravíssima, né? Como se o motoqueiro estivesse batendo num muro sem frear, né? Sem frear. Na velocidade de mais ou menos R$ 50, R$ 60 por hora. Em seguida, testamos um capacete que não tem selo do Inmetro, ou seja, um modelo pirata. O capacete rachou e o isopor interno de proteção se soltou. Esse daqui, no caso, além dele ter rompido, a gente mediu pelo equipamento que ele transfere toda a carga, toda a energia do impacto direto para a cabeça do usuário. Esse aqui, ele foi reprovado até pelo dobro do limite, né? É, o limite já estourou a cabeça da pessoa internamente e, além de tudo, a gente pode ver que, por fora, o capacete foi danificado. Testamos também o capacete que salvou a vida do Michel no acidente com a geladeira. A recomendação é que o capacete seja substituído depois de um acidente, porque a estrutura interna pode ter sido danificada. Surpreendentemente, o capacete dele passou no teste. Mesmo assim, o Michel não pretende voltar a usá-lo tão cedo. No dia do acidente, eu estava negociando um carro já, para me parar de andar de moto. Com o Moacir, é diferente. Mesmo depois de um acidente gravíssimo, ele não pensa em largar a moto. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! A moto dele perdeu estabilidade a 180 km por hora. Bem acima do limite de velocidade da estrada, que é 120 km por hora. Um trubilhão de vento entre as minhas costas e o baú. Desestabilizou. Desestabilizou. Caído no canteiro central, ele custou a acreditar que ainda estava vivo. Deixa eu ver se a perna está boa. Você acha que o capacete salvou a sua vida? Salvou, porque batia a cabeça, o capacete já era. Teria batido no asfalto? Teria batido no asfalto. Ficou bem ralado, a viseira voou longe, o capacete rachou. Bati com a cabeça no asfalto. Moacir teve apenas ferimentos nas mãos. Ele estava usando roupas com proteção e teve muita sorte. Além da ajuda do capacete. Use equipamentos de proteção sempre. Ex-motoboy, Moacir coleciona capacetes. Ele é influenciador na internet. Sempre anda com uma câmera acoplada e acaba registrando os próprios acidentes. Segura, segura. Será que um capacete consegue resistir ao peso de um veículo? Como aconteceu neste acidente em Belfort Roxo, no Rio de Janeiro? A cabeça do motoqueiro de 19 anos ficou quase embaixo da roda do ônibus, que pesa cerca de 20 toneladas. Bora testar. Primeiro, um capacete caro, de mais de mil reais. Ele começou a quebrar com quase 700 quilos de pressão. Resistiu bem. Depois, um capacete aberto, que costuma ser usado por quem anda na garupa. Ele também suportou 700 quilos. É um isopor duro, né? Ele é mais duro do que aqueles de alimento que a gente vê. O teste de peso não é obrigatório pela lei para receber o selo de qualidade do Inmetro. O exame foi feito a pedido da reportagem. A conclusão seria o seguinte, pode usar qualquer capacete de qualquer preço, desde que tenha o selo de regulamento. É o selo de segurança, né? Quando tem esse selo, é porque os capacetes passaram por uma série de ensaios e foram aprovados para poder receber esse selo e ir para o mercado. O único que não foi aprovado foi o que não tinha selo do Inmetro. Exatamente. Aquele pirata que a gente encontrou por aí. Nas lojas, encontramos modelos de capacetes que custam quase 7 mil reais. Ainda bem que, segundo os especialistas em trânsito, não é preciso gastar uma fortuna para estar protegido. Com certeza, esses capacetes mais sofisticados, eles são mais leves e têm outros recursos de ventilação, de outros mecanismos na viseira, que os torna realmente justificativa com um preço que eu considero até exorbitante. O importante é que o efeito prático numa queda é igual, capaz de salvar uma vida. Meu Deus, o que aconteceu?